Olá, todos que nos acompanham, diretamente aqui da sede da Fundação Perseu Abramo, em São Paulo, bem como os demais companheiros e companheiras pela rede internet, pela TV FPA. Bom, já agradecer muito essa audiência que nos valoriza em relação à credibilidade e a oportunidade de travarmos, então, mais um debate, um debate sobre a comunicação no cenário de golpe, nesse dia 11 de abril de 2017. Nessa sessão nós teremos dois debates, iniciaremos justamente por esse tema da comunicação, num contexto de golpe iniciado no ano passado, em 2016, estamos próximos, inclusive, de completarmos um ano do movimento golpista, cujos resultados são já conhecidos de muitos no Brasil, e isso vem acompanhado de uma reação crescente em relação ao quadro de anormalidade democrática que o país vive. Esse momento para nós também é significativo, pois estamos reforçando e valorizando o nosso sítio, o nosso site, da Fundação Perseu Abramo, que é um trabalho coletivo organizado pelos companheiros e companheiras aqui da Fundação, cujo objetivo justamente é nos aproximarmos daqueles que já vêm com seu esforço, contribuindo na produção e difusão do conhecimento por uma série de iniciativas, que têm valorizado muito no campo da esquerda, no campo progressista, uma visão que, de certa maneira, se coloca cada vez mais contra o anticultura, contra a cultura dominante no nosso país. Esse debate aqui vai ser conduzido justamente por pessoas que vêm já há algum tempo contribuindo nessa perspectiva, e temos aqui a Sinara Menezes, a quem agradeço a oportunidade de estar aqui conosco, compartilhando o seu trabalho. A Sinara Menezes é a editora socialista morena, uma das primeiras a compreender a complexidade das redes sociais e também as suas possibilidades como novas ferramentas não tradicionais, de disputa de hegemonia, de debate, sobre a perspectiva da esquerda democrática. Ela nos ensina todos os dias, através do seu trabalho, a disputar a agenda das pessoas de forma leve e contundente. Temos na sequência a presença de Laura Caplioni, também uma das grandes batalhadoras do jornalismo livre, uma das grandes parceiras, inclusive, da Fundação Perseu Abramo, de um bom tempo. E, Livres, ela vem fazendo a cobertura e o seu trabalho de forma espectacular, das grandes mobilizações que nós temos tido nesses últimos anos. Laura teve experiência já acumulada em atividades com outros veículos de informação e comunicação, mas se tornou, justamente no período mais recente, no seu trabalho nas redes sociais, um ícone de um protagonismo muito importante para todos nós. E temos também, na extrema esquerda, pelo menos na minha posição aqui, o grande amigo Rodrigo Viana, que é o nosso excreviador, como assim tem sido reconhecido, como um dos jornalistas mais importantes da TV brasileira, com uma formação bem marcante do ponto de vista do seu pensamento, da sua reflexão e contribuição, e com textos muito positivos, do ponto de vista, de uma ação integrada no quadro analítico da conjuntura nacional. Vocês três, ademais de serem muito bem-vindos, declaramos aqui nossa admiração pelo trabalho realizado, num momento muito difícil da nossa sociedade, mas que esse trabalho que vocês vêm fazendo, e que deverá ter sequência, contará agora, e cada vez mais, com a fundação, que quer se espelhar justamente no trabalho que vocês têm feito, para poder cumprir ainda mais a tarefa pela qual a Fundação Percel Abramo foi criada há mais de 20 anos, e agora, nessa etapa mais digital, pretende avançar. Bom, a nossa expectativa é que tenhamos aqui um debate bem informal, como vocês estão acostumados a fazer, e meu papel aqui é basicamente tentar mediar e garantir que a gente consiga cumprir a proposta originalmente feita. Então, eu começaria através de um questionamento, que é o questionamento que está, de certa maneira, na perspectiva de cada um de nós, como é que vocês avaliam o atual momento político e a cobertura midiática da crise brasileira que se estende, uma crise política que ganhou uma dimensão econômica e agora uma crise social, dentro de um golpe, e que se traduz cada vez mais como um processo de regressão na nossa sociedade. Em 1964, tivemos um golpe, com outras características, mas, inegavelmente, foi um golpe que tinha uma perspectiva progressista, vamos dizer assim, do ponto de vista da expansão das forças produtivas, de encaminhamento da industrialização, e de reorganização do aparelho de Estado com um objetivo muito claro em relação à perspectiva de um Brasil calcado na segurança nacional, um Brasil grande, Brasil potência, coisas desse tipo. O que nós estamos vendo hoje, dentro desse golpe, obviamente, não tem esse mesmo sentido. É um sentido que busca retroagir o Brasil a pré-1930, vamos dizer assim. Então, são dois eventos marcantes da política nacional, na perspectiva do autoritarismo, o que faz cada vez mais nós acreditarmos que a democracia brasileira, infelizmente, tem sido uma exceção e não uma regra. Então, dentro desse quadro, como vocês avaliam, justamente o papel da cobertura midiática e a presença hoje nessa disputa através das redes sociais. Podemos começar? Você mesmo? Sim, Sinara. Olá, boa tarde a todos e todas, reais e virtuais. Eu acho esse momento muito interessante, apesar de terrível para o povo brasileiro, ele é muito desafiador para quem trabalha com comunicação, porque a gente, a mídia, chamada mídia alternativa, nunca teve tanto destaque no Brasil como agora, talvez durante a ditadura militar, quando existiam aqueles jornais pequenos que foram empastelados depois do golpe e ficou só esse espectro de direita na mídia que permanece até hoje. Então, ao mesmo tempo que as redes sociais deram voz, eu vejo as pessoas se queixando muito que as redes deram voz aos haters, a pessoas que mostram essa face que a gente não conhecia exatamente do brasileiro, por outro, eu não sei o que seria de nós, nesse momento, se a gente não tivesse as redes, porque a gente está conseguindo fazer, aos trancos e barrancos, uma disputa da hegemonia com a mídia comercial. Eu tenho chamado ela sempre agora de mídia comercial, porque o nosso objetivo não é lucrar fazendo jornalismo. Então, eu acho que o principal fator que nos distancia da mídia comercial é justamente esse. Então, eu acho que as redes têm proporcionado essa disputa de hegemonia, e eu tenho pensado muito como, estrategicamente, a gente pode disputar cada vez mais essa hegemonia. Por exemplo, eu decidi que vou transformar meu pequeno blog em um pequeno site, com mais possibilidades de matérias nele. E aí eu fui me dando conta que a gente, nós do lado progressista da sociedade, compartilhamos muitas notícias dos portais e dos jornais de direita. Notícias que não são exclusivas, e nós compartilhamos. Porque eu acho o seguinte, eu acho que o jornalista, o trabalhador, está em primeiro lugar. Se ele deu o furo, eu acho que a gente deve compartilhar a partir do furo do jornalista. Mas tem notícia que é notícia comum a todo mundo e que a gente dá, por exemplo, por que muita gente do nosso espectro compartilhou a entrevista que o Lula deu ao povo, transmitida ao vivo do Facebook dele, por que compartilharam do UOL? Se o UOL dá o viés dele para a entrevista do Lula e a gente poderia ter acesso... Aí eu falei assim, não, agora eu não dou mais nada comum, de notícias comuns que tem na agência Câmara, na agência Senado, na EBC, certo? Eu não dou nada que seja dos jornais, eu dou direto no meu blog. Então, a entrevista do Lula eu dei no meu blog, assim como a entrevista que a Dilma fez no MIT, e a gente não tinha nada que ter compartilhado do Estadão, da Globo. Por quê? É uma notícia que qualquer um pode ter e a gente tem que dar a nossa visão sobre essas notícias. Então, eu acho que a gente tem que pensar cada vez mais estrategicamente nessa disputa de visão dos acontecimentos. agora vai vir o depoimento do Lula em Curitiba e vai ser a nossa prova de fogo. Por que a gente vai pegar a forma como o Estadão vai dar? Provavelmente, a forma como o Estadão vai dar o depoimento do Lula vai pautar todo mundo, né? Porque eles recebem em primeira mão, o canal do Estadão é direto com a força-tarefa da Lava Jato. Então, eles dão o primeiro e pautam todos nós. Isso é um grande equívoco que a gente faz. Então, eu acho que a gente tem que pensar nessas coisas o tempo inteiro. Ah, vamos compartilhar mais conteúdos nossos. Tem para todo gosto, né? Se nós não temos, por um lado, um portal, por outro, nós temos para todo gosto do espectro de esquerda. Nós temos revista fórum, nós temos jornalistas livres, nós temos para todo gosto. Então, uma pessoa diz assim, ah, não quero compartilhar da mídia comercial, vou compartilhar do que eu acredito. Então, eu, nesse aspecto, estou bastante otimista com o crescimento das mídias alternativas. Acho que a gente ainda não descobriu uma maneira de torná-las sustentáveis. Eu, por exemplo, vivo das assinaturas e quero viver assim. Eu acho que é a melhor maneira o leitor bancando, mas ainda é muito pequeno e a gente está sempre muito sem dinheiro, tendo que pagar contas como todo mundo, certo? Mas eu acho que, com o tempo e à medida que cada um de nós cresça, não tem como os anunciantes fugirem de nós. porque nós somos um nicho. Afinal, a Dilma foi eleita por 54 milhões de pessoas. Então, tem uma porrada de gente que está afim de ler as coisas que a gente publica. E, uma hora, a gente vai conseguir se manter e crescer, que eu acho que agora o próximo passo é crescer. Está todo mundo bem estabelecido, acho que o espaço está colocado. e, nesse aspecto da mídia, eu sou otimista. Então, vamos lá. Oi. É uma honra estar aqui com vocês. De fato, a Fundação Percel Abramo é uma grande parceira dos Jornalistas Livres e a gente tem o maior orgulho dessa parceria, que já rendeu grandes coberturas, a gente juntos e tal, em vários acontecimentos. Então, uma felicidade estar aqui, com amigos e camaradas. Bom, eu acho que a mídia e o golpe, eu acho que o que a gente está fazendo é sensacional, na verdade, juntos. O que nós estamos fazendo é espetacular. se a gente for pegar e pensar, até um tempo atrás, seria impensável a Rede Globo vir pedir desculpas. Não, a Rede Globo viria pedir desculpas por um caso como o do José Maier, milhões de anos depois, 30 anos depois, 40 anos depois, quando o José Maier já tivesse morrido, quando a figurinista já estivesse com Alzheimer, enfim. E, no entanto, o que nós temos hoje é o seguinte, aconteceu hoje, amanhã, quer dizer, isso é impensável, isso é a força das redes sociais. E está acontecendo o tempo inteiro, quer dizer, o que nós temos, eu acho que nós, enquanto militantes de esquerda e tal, eu acho que nós temos uma dificuldade muito grande de entender o quanto nós temos a ver com a vitória de uma menina, de uma figurinista sobre um grande ator global. O quanto nós temos a ver com a vitória de um monte de telespectadoras contra um assediador nojento no Big Brother. O quanto nós temos a ver com isso? E eu acho que nós temos muito a ver com isso. Eu não tenho dúvida nenhuma de que a esquerda sempre teve do melhor lado da moeda nessa questão dos comportamentos, da tolerância, do respeito, enfim. Isso é um patrimônio da esquerda, é um patrimônio moral da esquerda. Quem fala em ódio, quem fala em abuso, quem fala em opressão, é a direita, não somos nós. Isso não é o nosso patrimônio moral, felizmente. E é por isso que a gente é de esquerda. Então, eu acho que... E, entretanto, eu vejo uma dificuldade grande ainda hoje nossa de perceber o quanto nós temos a ver com isso e de nos solidarizarmos a tudo isso que está acontecendo dentro da sociedade. Então, eu... Uma das coisas que mais me deixava impressionada numa certa época era, como jornalista, e ainda não nos Jornalistas Livres, era ir, por exemplo, para uma passeata contra o massacre da juventude preta, pobre e periférica, que acontecia, sei lá, no Largo de São Francisco, olhar e não ver uma bandeira do PT. Sempre me assombrou muito o fato de ir na marcha da maconha e não ver uma bandeira do PT. Me assombrava ir para uma marcha do movimento negro no dia do Zumbi dos Palmares e não ver uma bandeira do PT. E tantas vezes que a gente... Que causas que têm tudo a ver com a gente, com a nossa história, e eu sou fundadora do PT, portanto, eu sei qual é a história desse partido, tudo a ver com a gente e dos movimentos dos quais a gente... Delicadamente, a gente foi saindo e foi deixando para as políticas públicas fazerem a representação. A gente foi deixando... Cotas, olha, muito legal, o movimento negro todo aplaude as cotas e tal, quer dizer, com exceções aqui e ali, mas com grande, grande vantagem, o movimento negro apoia as cotas, que foram colocadas como política pública durante os governos, mas você não via essa militância organizada nas ruas, levantando a bandeira do nosso partido e nem estando junto nos protestos e nas manifestações e tal. Então, eu acho que houve um processo ruim, a meu ver, a meu ver, é claro, no último período, que foi a gente tirando o time de campo de uma série de causas que são nossas, LGBTs, enfim, eu poderia passar a noite falando de causas que unem os pobres, os oprimidos e tal, de pessoas oprimidas por um sistema patriarcal, capitalista e tal, que é esse que está aqui. E eu acho que a gente saiu um pouco fora disso. Então, eu acho que boa parte, por exemplo, da militância que a gente vem fazendo e da disputa que a gente vem fazendo como força de esquerda dentro das redes, fica adstrita àquela coisa, àquele nicho dos movimentos reivindicatórios, sindicais, fica restrita aos movimentos contra as políticas do Temer, contra a reforma da Previdência, como se, e eu até vi ontem, talvez vocês tenham visto isso também, muitas pessoas nas redes sociais falaram assim, vocês não estão percebendo, essa história da menina aí, da Suelen, da menina do Big Brother, é para a gente esquecer a reforma da Previdência, entendeu? Num tipo de cegueira, que eu não entendo como é que a gente pode viver com isso, como se as pessoas, e eu acho que a gente tem que recuperar aquela dimensão daquela esquerda multidimensional que a gente tinha, na fundação do PT, por exemplo, que é uma esquerda que é feminista, que é negra, que é lésbica, que é trans, que é, nem tinha trans nessa época, porque os trans são o último movimento a se visibilizar, mas era uma esquerda católica, era uma esquerda que estava no sem teto, era que tinha seringueiro, que tinha ecologista, que tinha... Nós parece que nós viramos inimigos da causa ecológica, entendeu? Por que a gente não estava ali lindamente apoiando, por exemplo, a construção do Parque Augusta, entendeu? Ah, não, isso aí era contra o Haddad, não era contra o Haddad, entendeu? Era por uma cidade mais legal, então, eu acho que retomar essa coisa de uma esquerda multidimensional que é capaz de se preocupar com um monte de coisa, faz parte da disputa narrativa. Eu não acho que seja possível fazer a disputa narrativa. Eu trabalhei na Folha durante muitos anos e o seu Frias, você pode dizer, ele era de direita, ele apoiou a ditadura, ele cedeu os carros para o... Mas que ele era um cara inteligente a ponto de pegar e ter posto o Cláudio Abramo dentro da... no comando da Folha, em plena ditadura, isso você não pode tirar esse crédito do cara. E o cara falava assim, meu, olha, por que nós vamos criar os cadernos dentro do jornal, aquele monte de cadernos? Nós vamos criar aqueles cadernos porque a gente sabe que a leitura, que política é a editoria nobre, mas é a última editoria que o cara lê. Para não dizer que é a última, é a penúltima, porque tem economia antes, entendeu? Economia depois. Agora, o cara... Se vocês forem fazer uma pesquisa de hábitos de leitura das pessoas da Folha, por exemplo, você vai ver, os caras começam a ler o horóscopo, o quadrinho, a ilustrada, depois eles vão para as cidades, os homens passam para esportes, depois eles passam para o cotidiano, depois eles passam para a política, depois eles passam para a economia. Então, vamos ver. Por que nós achamos que a gente tem o direito de abusar da paciência dos nossos co-religionários na nossa área de influência como a gente faz, entendeu? Quer dizer, só falando de política, só falando de... Só falando, só falando. Aí depois eu vejo uma pesquisa que a Fundação Percel Abramo faz, que me deixou furiosa, essa última pesquisa, me deixou furiosa porque eu vejo o Estadão saudando a pesquisa. Olha aí, o PT tem que começar a enxergar a realidade, entendeu? O PT tem que começar a enxergar as coisas, o público não está mais interessado nas bobagens que esse partido está falando. Quando, na verdade, o problema, eu acho, é que a gente adotou um discurso, em geral, muito inamistoso, entendeu? Muito que não diz respeito às condições de vida da classe operária, dos trabalhadores, das mulheres exploradas, das mulheres chefes de família, como se as pessoas fossem um ser só político. nós fizemos, nós estamos fazendo esse, só para concluir, nós estamos fazendo essa experiência dos jornalistas livres. Eu acho uma experiência muito legal e muito bacana porque, se você for olhar os jornalistas livres, a gente, nós estamos em todos os protestos, nós estamos em todas as manifestações, nós estamos em todas as reintegrações de posse, nós estamos dentro tomando bomba e tal, nós estamos juntos. Agora, a gente está junto quando é para pegar e defender uma travesti que foi atacada pela polícia, nós não falamos assim, bom, isso não é problema meu, entendeu? Nós estamos juntos. Agora, por exemplo, os médicos que foram flagrados com as calças arriadas e tal, nós estamos juntos para denunciar isso. Então, isso faz, e isso envolve as pessoas, gente, isso é que nós temos que entender. A Rede Globo não é o Jornal Nacional, a Rede Globo é a Ana Maria Braga, a Rede Globo não é, a gente fala assim, a mídia golpista, como se a mídia golpista fosse o Jornal Nacional, o Jornal Hoje, o Jornal, não é, a mídia golpista não é isso, a mídia golpista é a Ana Maria Braga, é a novela, é a, sei lá, é o programa de saúde, é tudo isso, gente, é o Hulk, é o Faustão, entendeu? É, se a gente for mudar aí para a emissora do, não, para a emissora, se a gente fosse para a emissora do bispo lá, é aquele monte de programas deles falando como é bom você ser um, ir no Congresso para o sucesso, porque você vai conquistar a sua Lamborghini, e nós, a utopia, ela é multidimensional, o sonho é multidimensional, não adianta a gente pegar e pensar numa coisa só, então eu acho, os jornalistas livres, a gente atingiu, a gente hoje, está atingindo um monte de gente, é um crescimento muito orgânico, gente, eu não sei se vocês veem, é um crescimento assim, não é um crescimento assim que tem grandes quebras, um monte de gente se desapegando, ou se descurtindo, a página saindo e tal, exatamente porque tem uma trajetória que é o seguinte, direitos humanos tem a ver com a esquerda, a esquerda não gostava muito dessa questão dos direitos humanos, porque na época da União Soviética, isso era usado contra as conquistas do Estado Operário e tal, e a gente sabe disso, mas hoje em dia a questão dos direitos humanos é uma questão que só, ou nós defendemos, ou ninguém vai defender, ou a esquerda defende, ou ninguém vai defender, então, os direitos humanos, os direitos sociais e a democracia, se a gente juntar isso numa grande, num grande caldeirão, que não é o do Hulk, mas é da tolerância, do amor, da fraternidade, da solidariedade, eu acho que a gente consegue envolver um monte de gente que hoje em dia está perdida nessa narrativa de ódio, e quem sabe até apoiando aí esses bolsonaros e tal, mas eu acho que a gente pode trazer um monte de gente que começou a perceber, caiu a ficha de que esse governo é nojento, e que pode ver o quanto esse, aquelas pessoas que fizeram aquela narrativa toda, pró-golpe, o quanto isso tudo está comprometido com desrespeito aos direitos humanos. Então é isso, eu acho que a gente tem um longo caminho a percorrer e acho que nós estamos de parabéns, eu acho que o que nós estamos fazendo, todos nós aqui, é uma coisa de louco, mas eu acho que a gente pode melhorar e muito, entendeu? Usando os recursos bacanas do jornalismo, o jornalismo, as redes sociais deram a impressão de que qualquer um é jornalista, não é, gente, não é, não é, não é. Para contar uma história, é legal ter uma técnica, é legal ter um jeito, e vamos ser bacanas, vamos usar isso a favor da gente, entendeu? Vamos usar essa técnica a favor da gente. Então eu acho que a gente pode, a gente já é sensacional, eu comecei falando isso, mas acho que a gente pode melhorar muito e podemos de fato ganhar essa disputa narrativa. A gente ganhou antes quando a gente não tinha nada, a gente só tinha uns jornais que de tão pequenininhos eram chamados de nanicos, era imprensa independente, a gente carinhosamente chamava essa imprensa independente de jornalismo nanico. Era nanico mesmo, era só meia dúzia de pessoas que liam, nós ganhamos. Agora que nós temos essa potência toda a favor da gente, eu acho que nós podemos virar o jogo muito mais rápido. Obrigada, gente. Vou deixar para você, Rodrigo, mas eu até aí estimulado um pouco por essas apresentações muito sintéticas que referia-se ao período então do regime militar, da chamada imprensa nanica, e nós temos como por costume dizer então a grande imprensa com os organismos tradicionais. Mas eu gostaria de lembrar que é questionável do ponto de vista, por exemplo, da presença que tem o sindicalismo brasileiro. O contingente de jornalistas atuando diretamente no movimento sindical, guardada a proporção, é maior, inclusive, que a somatória das redes tradicionais ditas da grande imprensa. A quantidade de órgãos de divulgação, jornais, revistas que são feitos, ou seja, está havendo uma revolução do ponto de vista das redes, que vocês fazem parte disso, mas a pergunta que eu queria então, que pelo menos, a gente pode voltar a isso, mas para você adiantar um pouquinho, Rodrigo, nós não estamos, na verdade, atuando muito na fragmentação, porque nós temos um instrumental, vocês estão atuando numa frente com dificuldades, certamente financeiras, com equipamento, material, quando, na verdade, nós já temos um material que não é pequeno e, de certa maneira, tem um, se não subutilizado, um uso distorcido. como é que você pensa isso, especialmente na questão do golpe, em que você tem um movimento sindical, de certa maneira, bastante aguerrido, contra a parte importante das reformas, esse pequeno uso, o uso inadequado desses mecanismos que nós temos na mão do sindicalismo, por exemplo, partidos políticos também, que tem uma fragmentação grande do uso da mídia, como é que você vê isso? Bom, agradecer o convite mais póstuma e todos os presentes, as minhas colegas, minhas colegas de trabalho, e dizer o seguinte, que a direita também sabe usar as redes, e eu acho que o que mudou de 2010, foi muito rápida essa mudança, de 2010 para 2014, é que a direita se apropriou do uso das redes e atropelou o MBL, por exemplo, é um instrumento por fora dos partidos políticos, que usa as redes de maneira muito forte. Então, eu concordo, em parte, com a análise otimista da Laura e da Fina, mas eu acho que nós temos dois inimigos muito poderosos. Primeiro, que é a TV Globo, que organiza o pensamento, o ritmo e modula como é que as coisas vão se dar no Brasil. as marchas de 2013, se a gente lembrar o que foi, a cobertura de 2013. Sexta-feira, o Arnaldo Jabor foi para a rádio CBN dizendo que aquilo era uma baderna, e na segunda-feira ele se reposicionou e disse que, na verdade, era a nova juventude brasileira oferecendo o futuro para o Brasil. E em 2015, o que foi a cobertura das manifestações em que a Globo organizou, inclusive o discurso. Então, é mais do que simplesmente divulgação, é formulação, pensamento, organização de pensamento muito forte. Então, a gente trabalha ao mesmo tempo, eu acho que é essa dimensão que talvez fosse bom retomar. As redes estão aí, mas a gente tem também um outro tipo de comunicação tradicional e vertical que continua poderosíssimo no Brasil. Então, eu queria só retomar um pouco isso. De fato, a gente trabalha com fragmentação e tudo, e acho que a gente faz um trabalho de razoável para bom com os instrumentos que a gente tem. E acho que o PT, eu acho que também posso falar um pouco, assim como a Laura, da história do PT, eu acho que tem dois grandes déficits de formulação, até estava olhando aqui pelos cartazes, né? Primeiro, a questão nacional, que acho que o PT, ao longo da sua história, não tratou da questão nacional pela própria origem do partido, o sindicalismo que disputava com o sindicalismo varguista, a USP com as suas teorias do populismo, foram hegemônicas dentro do PT no primeiro momento, não basta dizer que o Francisco Wefford era o secretário-geral do partido, a maneira como enxergava o Estado Nacional como um adversário, não como algo que devia ser construído, disputado e defendido, como eu acho que a gente tem que defender o Estado Nacional. Porque eu concordo totalmente com o Pochmann, quer dizer, a diferença desse golpe para o outro é que é um golpe antinacional, um golpe de desmonte do Estado Nacional. E em 1964 foi um golpe de fortalecimento pela direita, mas de força para o Estado Nacional. Então, acho que o PT, pela sua origem, falhou um pouco nessa coisa do Estado Nacional, a gente vê aqui todos os cartazes, falam aqui de direitos, sindicatos e tudo, tem um aqui dos petroleiros, monopólio estatal do Lula. Quando foi para o governo, aí sim, a foto emblemática do Lula com o uniforme de petroleiro e a Dilma. E não é à toa que o centro da estratégia para derrotar os governos do PT seja a história do petrolão. É o emblema. Sempre foi no Brasil. É o petróleo. Sempre foi. E acho que a gente só se deu conta disso quando estava no governo. Não tinha formulação anterior. Então, acho que a questão nacional é um grande déficit de formulação, que depois, na prática, isso foi recuperado, eu acho, de alguma maneira, e valorizado, a defesa do Estado brasileiro, do Estado Nacional. Assim como quem vai defender os direitos humanos é a esquerda, quem vai defender a economia nacional e o Estado Nacional é a esquerda no Brasil. Não tem outro. No Brasil, bom, o Poshman estuda isso aí. Tem mais gente aqui que certamente estuda. A burguesia nacional é o Estado no Brasil. A gente não tem burguesia nacional. Nós temos o Estado. E acho que o PT desconfiava do Estado. E isso mudou um pouquinho depois do que a gente viu nos últimos anos. E o segundo déficit de formulação é justamente na comunicação. Demoramos muito para começar a prestar atenção na questão de comunicação. Não vou nem falar das ilusões que até hoje alguns dirigentes do partido continuam manifestando em relação aos meios de comunicação tradicionais. Aí a imprensa comercial, como diz a Sinara. Mas acho que não é o caso da gente entrar nessa questão aqui. Eu queria falar um pouquinho sobre o que eu acho. Por que eu digo que a Globo em 2013, 2015 e no próprio impeachment? Porque se a gente for olhar hoje, tentando fazer uma análise de conjuntura muito rápida, tem três grupos em disputa hoje no Brasil. O que a gente poderia chamar de campo popular, que eu não digo que seja a esquerda. porque a esquerda é um pedaço do campo popular. O campo popular tem gente conservadora, mas que defende o Estado brasileiro, defende os direitos sociais, defende os direitos trabalhistas, mas é conservadora, não é de esquerda. Que foi a base que apoiou o Lula e a Dilma. Então, você tem o campo popular que se dá em torno do PT, do PCdoB, de outros aliados, dos sindicatos, do MST, todo esse campo aí que a gente já conhece. Você tem uma direita liberal tucana com a qual o PMDB e o Centrão se aliaram, que seria o segundo grupo. Trocar? Tá. E um terceiro grupo de direita, que é esse grupo que é por fora da política, que é o partido que algumas pessoas dizem, o partido da justiça, o partido da ordem, o partido do Moro, o partido do Joaquim Barbosa. E que também é essa turma que foi para a Avenida Paulista nas manifestações de 2015 para pedir o impeachment. O segundo grupo, que é a direita liberal, e o terceiro, que é a direita contra a política, se uniram para derrubar a Dilma. E quem operou essa união de maneira muito sólida foi a Globo. Conseguiu consolidar essa união dos dois grupos. Agora há uma divisão não diria uma fragmentação, mas há uma divisão entre eles que já começa a se manifestar, inclusive nas redes sociais, nos grupos de direita. Nós vemos aí um dos blogueiros vinculado à Veja, o Reinaldo Azevedo, sendo atacado pela extremíssima direita. Então você tem uma direita liberal, tucana, e uma extremíssima direita brigando. Brigando. E acho que a Globo tem o papel fundamental de modular essas disputas que estão acontecendo. Nesse momento, por exemplo, a Globo e a Veja estão em uma posição muito mais moderada do que seis meses, um ano atrás, que para eles interessa baixar a fervura da sociedade para aprovar as reformas. A minha impressão é que, aí fazendo um pouquinho de especulação, assim que as reformas passarem, se passarem, da maneira como eles querem, a fervura vai voltar. Porque eles precisam botar gente na rua para o Lula ser impedido de concorrer em 2018. E eu acho que a Globo continua tendo um papel central nisso. No momento em que a Globo tira, toma a decisão de baixar a bola, as manifestações de rua ficam mais fracas. As manifestações deles ficam mais fracas. Também porque o governo Temer é o desastre que nós conhecemos. Então é difícil defender esse governo. Mas ainda assim, repara como a cobertura deles está muito mais amena. No próprio episódio da prisão do Eduardo Guimarães, a Globo fez uma cobertura bastante amena, inclusive dando recado para o Moro, olha, talvez tenha passado do ponto. Então eu acho que a gente tem que lidar com essas duas vertentes. A vertente de rede, dessa novidade dos últimos anos de rede, mas continua sendo muito forte no Brasil. Quem constrói o discurso no Brasil e quem modula e quem dá o ritmo ainda é a Globo. E com a associação com a Veja, de alguma maneira, e todos os veículos a Globo. é um poder que não existe em lugar nenhum do mundo, só aqui no Brasil. Então acho que a gente ainda tem esse inimigo central e a avaliação geral é de que a Globo ainda tem como ponto central não deixar o Lula concorrer em 2018. É a avaliação que eu já ouvi de mais de uma pessoa. Quer dizer, essa ideia de que se deixar podem perder de novo. Então a gente tem que se preparar porque a coisa parece estar mais morna nas últimas semanas, mas no segundo semestre eu tenho a impressão que vão voltar com tudo. Vão tentar fazer de novo o movimento de rua para que o Moro se sinta forte para inabilitar o Lula para 2018. E para mim a Globo é que tem a condução e que dá o ritmo para esse movimento. Depois acho que dá para a gente voltar e tratar de outras questões para não alongar muito. Acho que você tem outras questões aí. Está ótimo. Deram aqui um script, mas na verdade o script está sendo superado pela qualidade das exposições muito interessantes e devemos ter um pouco também aqui da participação dos que nos acompanham através da internet. Podem utilizarem o Facebook da Fundação Perseu Abramo e aqui os presentes também terão a sua oportunidade. Eu gostaria de fazer mais uma questão de ordem geral e depois a gente podia abrir aqui para os que nos acompanham. Na sociedade de massa que nós vivemos, o modelo de imprensa que vinha praticamente do final do século XIX em diante, que era de formação de público e uma imprensa não tão assentada numa prática militante. Eu acho que esse tipo de formato de imprensa foi se perdendo com o padrão Murdog, digamos assim, que para assegurar minimamente o próprio financiamento é uma imprensa que fala para o seu público e perdeu de vista de certa maneira uma formação de público mais avantajada até porque você tem as redes sociais uma segmentação enorme. Então, se essa hipótese está correta, nós aqui do campo da esquerda, do progressista, nós fazemos uma atuação que é uma atuação voltada para militantes ou fazemos uma formação de militantes ou fazemos uma imprensa que de certa maneira busca ampliar a sua forma de incorporação. Ou seja, a linguagem que nós utilizamos é uma linguagem que permite ampliar público ou não numa sociedade que é uma massificação de informação e é uma dificuldade muito grande de analisar a informação. Eu acho que ao mesmo tempo que a gente... Eu vejo as pessoas falando muito sobre as bolhas, questão das bolhas. Eu sou uma pessoa até que tem relação a isso, porque eu acho que a mídia comercial já tem os seus espaços e eu acho que nesse momento a gente está de fato precisando fortalecer os nossos espaços. Então, por exemplo, outro dia eu bloqueio muita gente na minha... Surgiram até várias páginas dizendo socialista morena me bloqueou. Bloqueados por ser socialista morena. Por que eu bloqueio? Porque tem muita gente que não está interessada em debater, está afim só de agredir. E aí, muitas pessoas do nosso campo começaram a se queixar que outras páginas nossas que não bloqueiam, o clima estava insuportável. Por exemplo, o Mídia Ninja. Que o clima estava insuportável. Eu costumo comparar com um boteco. Ninguém vai num boteco que você só tem a gente com quem você não quer conversar. Certo? Então, se você está ali na sua página que você está afim de fazer um debate e tem um monte de gente que não quer fazer o debate, obviamente, quem queria fazer o debate vai sair. E eu não quero que eles saiam. Então, eu prefiro que essas pessoas, os zoeiros, saiam. Então, eu acho que nesse momento, talvez mais para frente, quando a gente crescer muito, a gente tem essa visão mais fora da bolha, mas, por enquanto, eu acho que existe uma bolha boa. E eu acho que essa é a bolha boa. A bolha onde você pode trocar ideias e tentar fazer um debate para crescer. A minha preocupação hoje, até com base na pesquisa da Fundação Perseu Abramo, é a nossa falta de empatia deles em relação a nós com as classes trabalhadoras. A gente, nosso discurso não está funcionando com eles. Eles não estão interessados, eu vi a Laura falando, eles não estão interessados nisso, a questão do empreendedorismo, da meritocracia, que é um discurso de direita, pegou muito fundo nessas pessoas, acho até por um erro estratégico nosso, eu até escrevi um artigo na Caros Amigos sobre isso, que a esquerda esqueceu o indivíduo. O coletivo é sempre óbvio que é a nossa meta, mas eu acho que a gente tem que olhar o indivíduo, porque senão o cara que sai do nada e se torna alguém vai achar que ele está identificado automaticamente com a direita. Por que ele tem que estar automaticamente identificado com a direita? Por que o empreendedor não pode ser de esquerda? Eu não consigo entender isso. Então, eu acho que a gente precisa rever o discurso em relação a esse público que é o nosso público. E eu acho que não vai funcionar só falar em direitos humanos e minorias agora. Óbvio que a gente vai sempre falar disso, mas eu acho que a gente precisa descobrir um ponto que toque essa classe média baixa que durante todos esses anos foi, olhou só para a esquerda como consumo. Como consumo e rapidamente ela foi para a direita. Segundo o Renato Janini, ele acha que a gente rapidamente perdeu a hegemonia. O discurso hegemônico rapidamente virou para o lado deles justamente por conta do PT ter incluído pelo consumo. Eu não sei. Eu acho que faltou investimento em conscientização política e nesse aspecto lá no meu blog a minha principal preocupação é compartilhar conhecimento, faço tudo muito simples para atingir todos os públicos, mas a gente está distante de quem mais interessa. Fora do aspecto Bolsa Família e tal, dos problemas sociais, eu acho que a gente está precisando melhorar o discurso nesse aspecto. bom, eu acho que a mídia nunca foi isenta, não é que ela, ela nunca foi, nem tentou ser. O lance é o seguinte, é que, eu, por exemplo, quando eu comecei a fazer jornalismo, que foi em 1980, e lá vai pedrada, a verdade é a seguinte, não tinha nenhuma disputa, entendeu? Quer dizer, em São Paulo tinha Folha e tinha o Estadão, e tinha Folha e tinha o Estadão, e no Rio tinha o Globo e tinha o Jornal do Brasil, e tinha o Globo e tinha o Jornal do Brasil e o Jornal do Brasil e o Globo, acabou, entendeu? Quer dizer, qual era a disputa narrativa? Era uma disputa mercadológica entre os veículos. agora, essa história da isenção é uma coisa louca, porque a isenção nunca houve, a Folha, quando interessou para ela e ela sacou que tinha uma onda contra o regime, ela pegou, ela largou a isenção de lado e foi fazer campanha pelas diretas já e nós falamos, olha que lindo, bacana, bacana, mas cadê a isenção? Ela foi fazer campanha, a gente tinha a tarjinha amarela na capa da Folha, todos os dias, capa da Folha, Folha pelas diretas, veja, se engajou numa campanha aberta pelo impeachment do Collor e a gente achou muito legal porque a gente também estava do mesmo lado. Agora, os interesses mercadológicos dessa imprensa que não tinham contraste, não tinham nada que os contrastasse naquela época, é que fazia com que desse a impressão de que eles estavam falando para a sociedade como um tomo, mas obviamente não estavam, eu acho muito interessante que no Brasil, não sei se vocês repararam, a diversidade que nós temos, no Brasil não existe imprensa popular, por que que não existe imprensa popular? Se você tem, você vai para o México, tem uma puta imprensa popular, você vai para a França, a França, na virada do século XIX para o século XX, tinha um jornal chamado L'Eptit Journal, que era um jornal que tinha ilustrações em cor, em cor, na virada do século XIX e o século XX e vendia mais de um milhão de exemplares em banca, um milhão, o GAR, o, 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 o Daily Mail na Inglaterra, até hoje, vendem oito milhões de exemplares, só o Bilt, da Alemanha, vende oito milhões de exemplares, nós não temos imprensa popular no Brasil, não temos, aí você fala, não, acontece que o povo estava pobre e o povo podia, não podia contratar isso, entendeu? É que o povo, na verdade, não tinha nenhum estilo para comprar e adquirir os jornais populares. E a primeira coisa, e o Otávio Frias Filho, que era o dono da Folha, chegou a dar uma entrevista na Playboy, falando, eu tenho vergonha desse jornal, vou fechar esse jornal, a primeira oportunidade que eu tiver, de fato, fechou o jornal, a primeira oportunidade que ele teve, quando o seu Frias morreu, logicamente. Então, eu acho muito interessante essa coisa, quer dizer, é um jornal que foi feito para que as famílias disputassem prestígio social. E é por isso que na Bahia, os dignitários principais da política baiana são os donos também da TV Globo, são os donos do jornal e no Pará, assim, em todos os lugares, assim em São Paulo também. Então, nunca houve isenção. Esquece, isso aí é uma loucura. Vamos banir esse mito, porque é um mito. E se nós banimos esse mito, eu acho que a gente tem que pegar e assumir de que lado nós estamos. Nós temos um lado. E eu acho que a imprensa, a nossa imprensa, teria que ter um lado claramente definido, que é qual? que é esse lado que nós estamos falando, que é o lado da democracia, não é o lado do PT, porque o PT, aliás, porque o PT não consegue nem achar o lado dele, também a quantidade de brilhos e pancadarias e tal. mas eu acho, não é o lado de um partido, mas é o lado de algumas causas, a causa da democracia, a causa dos direitos sociais, a causa dos direitos humanos, são causas suficientes para a gente pegar e fazer um jornal de 500 páginas por dia. porque a causa da cultura popular, que é esmagada pela cultura veiculada pela Globo, a causa das culturas, das manifestações culturais locais, que isso tudo também não aparece. Eu acho que se a gente tivesse essa ideia generosa de que não é que nós vamos fazer um jornal para defender o meu sindicato, para defender o meu partido, para defender o meu... Mas se a gente tivesse uma ideia de uma causa que é uma causa da generosidade com o Brasil, eu acho que fazia uma imprensa gigantesca, mas gigantesca mesmo e pagante, digo mais, pagante. A Sinara tem uma experiência de financiamento, as pessoas apoiam ela ali. A gente tem uma experiência de catarse que as pessoas pegaram e foram... Quem foi que ajudou os jornalistas livres a se constituir? Foram os leitores que falaram que precisa ter isso, precisa ter. então eu vou ajudar. Agora, vamos só, eu adoro contar isso, nós temos um monte de gente nas universidades, nós temos universidades incríveis que nós ajudamos a criar lá no Brasil, lá fora e tal. É incrível que a gente não cria uma ferramentinha básica que o cara pega, ele entra no nosso portal e ele curtiu, ele em vez de curtir, ele doa 50 centavos, põe o cartão de crédito lá no Uber, no nosso Uber, que é o nosso portalzão, e o cara curtiu 2,50 centavos, curtiu 2,50 centavos, curtiu 2,50 centavos, não vai fazer a menor falta de 50 centavos para o cara e o cara vai poder sustentar isso, quer dizer, isso é uma coisa que dialoga com a necessidade de sobrevivência nossa, ao mesmo tempo que dialoga com esse vício que as pessoas têm de interagir com a página, de curtir, de compartilhar, de comentar. Bom, e aí a gente põe mais um quadradinho lá, colaborar com um real, com um real, não é nada. Eu acho que isso é uma coisa que a gente poderia começar a fazer já. Por que nós não fizemos? Aí que vem. Por que o PT não percebeu a importância da comunicação? Eu não acredito nisso. Não percebemos, não fizemos, porque era difícil pegar e defender um monte de coisas publicamente quando você estava ali querendo fazer o pacto de governabilidade com as igrejas evangélicas mais fundamentalistas do Brasil. Então vamos falar a verdade? Teve um probleminha aí que era o seguinte, você, quantas e quantas e quantas e quantas vezes o PT abriu a boca para não dizer que não pegou e apoiou o lado negro, ó, o lado ruim da força, por quê? por causa dos acordos da governabilidade? Quantas vezes? Quantas vezes, gente? Quantas vezes? Quando os alunos estavam sendo reprimidos barbaramente pelo governo Alckmin durante o junho de 2013, o que aconteceu? O nosso ministro da Justiça ofereceu ajuda para o Alckmin da Força Nacional para ajudar a reprimir melhor os manifestantes. Eu me lembro, também me lembro quando teve 2006 aqui, o Lula presidente, eu falei isso para o Lula, portanto, 2006, quando houve os chamados ataques do PCC e o o o PCC matou 56 agentes públicos durante sete dias e nos dez dias subsequentes, depois disso, a gente teve mais de 500 mortos na periferia de São Paulo, preto, pobre e favelado. Qual foi a posição do governo Lula em relação a isso? Se vocês não lembram, eu lembro, ofereceu a Força, ofereceu a Guarda Nacional para ajudar a controlar a situação e não houve uma palavra em relação a isso. Quer dizer, a Dilma, na véspera da campanha, da eleição de 2014, a Dilma estava inaugurando o Templo do Rei Salomão, eu estava lá junto com ela, vi quando passou a maquininha de cartão de crédito para a Dilma fazer uma doação e ela... Ela doou? Não, ela fez uma cara, assim, não doou, mas estava lá e chegou no fim, e chegou no fim o Edir Macedo numa manifestação de poder incrível, ele chegou e falou assim, agora nós vamos fazer uma reunião a sós, eu e a presidente Dilma, assim, o Templo lotado, 10 mil pessoas, e levou a Dilma assim, no cabreço para uma conversa com ela. e antes ela, no dia anterior ela tinha estado na Assembleia de Deus, no outro dia ela tinha... Enfim, como é que você vai falar desenvolver essa agenda se você está nessa sinuca de bico, entendeu? Então isso eu acho, não são problemas da comunicação. Eu tive uma menina do Levante que me deu uma puta aula um dia, que ela chegou e falou assim, tá bom, vai, você acha que o problema do PT é um problema da comunicação? Eu falei, é, eu acho, ela falou, não, não é, meu amor, não é, o problema é político, o problema é de que lado você está, qual é o lado que você está, como é que é a sinalização que você quer dar para a sociedade. Então esse é o nosso problema, eu sou contra, porque essa menina me ensinou, eu aprendi e repito, não é uma agenda da comunicação em abstrato, há uma agenda política, é isso que nós vamos precisar ver, porque é assim que nós vamos resolver um monte de questões daqui para frente. A questão da comunicação, eu acho que é sempre a culpa da comunicação. É isso. Quando eu disse que o PT tinha, o déficit não era em como se comunicar, em como lidar com a questão da comunicação e da propriedade da comunicação e do embate da comunicação e da política de comunicação no Brasil, não de se vai ter um jornal ou se vai ter um site, etc. como fazer o embate da política de comunicação. Ao final do segundo governo Lula, em 2009, 2010, se esboçou uma política de comunicação de, de alguma maneira, questionar o monopólio da comunicação, o oligopólio da comunicação no Brasil. Após a vitória da Dilma em 2011, ela deu a famosa entrevista de que o problema do Brasil era o controle remoto, você muda de canal. E aí, eu não sei como é que ela mudou de canal no dia da cobertura de impeachment. Gostaria de saber. Então, eu acho que é nesse sentido que eu estou dizendo. Quer dizer, você tem um déficit de formulação e de compreensão do que significa é central no Brasil, é a questão da terra e da comunicação, a propriedade da terra e da comunicação. São os mesmos caras, as oligarquias locais, como a Laura lembrou, são as donas das retransmissoras, não só da Globo, de todas as outras. No Pará, o Jader Barbalho tem retransmissora, acho que é da Bandeirantes, se não me engano. Em Roraima, o Romero Juca tem uma retransmissora oficialmente e a segunda, ele tem uma produtora que fornece o conteúdo para a segunda televisão. Então, é um negócio muito ramificado e está muito intrincado com essa oligarquia local, principalmente no PMDB, mas não só no PMDB hoje. Então, eu acho que quando eu digo que a questão da comunicação não foi enfrentada nos governos, inclusive quando tinha força no auge em 2010, 2011, ali era o momento que se podia ter enfrentado melhor a questão central no Brasil, que era a questão da comunicação. Se não enfrentou, é também pelas... Quer dizer, você tinha uma série de acertos e a forma de constituir o governo não permitia que se fizesse esse enfrentamento. Devia ter feito. Não existe isso na política. mas quando a gente olha agora para trás, fica claro que foi um tremendo de um erro não ter enfrentado de maneira mais aberta, inclusive do ponto de vista didático, porque ofereceu para os órgãos de comunicação tradicionais um lugar de fala da neutralidade, porque no Brasil as pessoas acham que são neutros. Que o... Se você perguntar para mim, para os parentes nossos, não, saiu na televisão, eu vi lá no jornal. O que você está falando? Então, esse lugar da neutralidade em momento nenhum foi combatido pelos governos do PT nesses 13 anos. Fazer o confronto, que foi em outros países da América do Sul, isso foi feito. Na Bolívia, na Venezuela, com todas as dificuldades econômicas e os problemas, no Equador, inclusive na Argentina. Aqui foi feito de maneira muito, muito, muito limitada só nesse um ano ali no final do segundo governo Lula. E depois, regrediu. E quem conhece a história do Brasil estava na cara que as pessoas o golpe de 64 também foi feito com apoio massivo e mobilização dos meios de comunicação. Então, você deixar para eles esse lugar de neutralidade, você sai numa tremenda desvantagem na hora do debate. Porque na hora da cobertura da Globo das manifestações, eram os repórteres da Globo fazendo uma narração neutra do que estava acontecendo na rua. E aí não adiantava, ali você não tinha mais força para enfrentar. Em outros momentos, houve esse enfrentamento no Brasil. A gente lembra sempre o Brizola no Rio de Janeiro com o governo do Estado, um governo do Estado brigou com a Globo durante quatro anos, depois mais quatro, quando ele voltou ao governo. Então, esse enfrentamento poderia ter sido feito, deveria ter sido feito e poderia ter sido feito. Então, quando eu falo de comunicação, do problema da comunicação é esse, desvendar para as pessoas que não existe neutralidade, que não existe isenção, que os donos dos meios de comunicação têm interesses a defender. Isso não está claro para as pessoas e quem tinha condição de fazer isso não somos nós. é a liderança política que está legitimada por mais de 50 milhões de votos. Isso não foi feito em momento nenhum. Acho que foi um... Enfim, nós estamos pagando o preço por isso agora. Respondendo um pouco a fala do Márcio Postman, eu acho sim que a gente fala mais para um nicho, mais para os militantes ou para a gente que já está mais ou menos no nosso campo. oferece argumentos para as pessoas, oferece uma narrativa tradicional. Você não concorda, Ana? Não? Se a gente estiver falando só para a gente, a gente não era tão atacado. Eu trouxe dezenas de ataques, centenas... Mas é porque cria uma dissonância, o nosso discurso. O que eu acho que quando eu falo da bolha boa é que a gente também não pode permitir que essas pessoas que são das outras bolhas invadam a nossa o tempo inteiro. invadam a nossa o tempo inteiro. Não dá. É uma troca injusta. A Globo, a Veja e o Estadão têm um poder enorme e têm os seus adoradores lá que querem vir para os nossos lugares bagunçar. Certo? Então, eu acho que a gente não está falando para a gente, porque, senão, eles não estariam lá, Rodrigo. Agora, a impressão que eu tenho é essa. Não tem nenhuma... não tem nenhuma cientificidade nessa minha afirmação. A impressão que eu tenho é que a gente... Bom, tem um pouco aqueles gráficos do Twitter que mostram com quem que a gente se comunica. Tem uns gráficos que mostram para quem que você fala, para quem que você não fala. Poucos são os comunicadores no Brasil que conseguem falar com os vários lados em disputa. Pouquíssimos. Do lado de lá também, eles têm o mesmo problema. A gente não ouve. É uma disputa um pouco de surdos. E eu acho que no momento que nós estamos, nós estamos num momento muito grave, né? O que a gente vê acontecer aqui em São Paulo com o secretário de Educação, por exemplo, que é um liberal, uma pessoa de centro que eu conheço pessoalmente, resolveu dizer que o rapaz do MBL lá, que eu acho que é um miliciano que entrou nas escolas, não pode fazer aquilo, está errado. Sofreu um ataque brutal. Eu acho que a gente tem condição de dialogar com essa turma. Tem condição de dialogar. Eu não sei se a gente dialoga, mas a gente deveria dialogar com essa gente, com essa turma que é um centro, que é um centro liberal que está preocupado, porque está vendo que está entornando demais o caldo. O Bolsonaro ir na hebraica e falar as coisas que ele falou no Rio de Janeiro assustou muita gente, inclusive gente antipetista fervorosa, gente conservadora, mas que também não quer aquilo, não quer ditadura de novo no Brasil. Então, acho que tem um campo para o diálogo, mas eu acho, a minha impressão é que a gente fala muito para dentro e dá argumentos para a nossa turma. Eu acho, inclusive, que a gente deveria fazer um esforço, acho que um dos grandes erros que a gente cometeu nos últimos anos foi dar de bandeira que a classe média, a classe média está perdida, esquece a classe média, esquece essa turma de centro, porque está tudo do outro lado. E nós estamos empurrando essa turma cada vez mais para o lado de lá. Nós temos que tentar conversar com essa turma, temos que tentar conversar melhor com essa turma. E acho que a pauta dos costumes, dos direitos, ajuda a conversar, porque nem todo mundo que é liberal, por exemplo, aceita um Bolsonaro. Aliás, a maioria não aceita. Então, acho que nós temos um campo e uma margem para fazer esse diálogo no Brasil. Nós tivemos várias, nas falas, respostas a questões que foram aqui formuladas. E essa é praticamente a parte mais final aqui que eu gostaria de abrir para o público que está aqui presente. Acho que umas duas questões para também não poluir aqui com muitas questões. Oi, meu nome é Cecília, eu também sou blogueira. Eu queria falar duas coisas. Eu queria falar um monte de coisas, mas eu escolhi duas. A primeira é que o golpe, ele é antinacional, porque ele é um golpe do império. Eu acho que isso precisa ser recuperado sempre, porque a Globo é um braço do império. Quando a gente encara a Globo como um poder nacional, local, que pode ser combatido simplesmente, a gente faz, eu acho que é um componente do golpe, a ameaça que nós fizemos a Globo de não renovar a sua concessão. Eu acho que ela precipitou o golpe também por isso. Então, ela se viu ameaçada de extinção. E ela partiu por tudo ou nada. Então, eu acho que a consciência de que há uma luta maior, que nós agora somos o Iraque, a Tailândia, Honduras, Paraguai, etc. Acho que a gente tem que ter consciência de que o ataque é esse, de que o Lula está sendo atacado como foi Saddam Hussein, como foi o Kadhafi na Líbia. Eu acho que a gente tem que ter uma consciência de que a luta é muito profunda, é muito séria. E que a gente tem que ter estratégias que deem conta de que a gente está diante de um gigante. Então, a minha preocupação é essa. Então, vamos enfrentar, a gente podia ter enfrentado mais a Globo. Eu temo que não. Eu temo que não e eu acho que isso precisa ser bem pensado. A outra coisa que eu queria dizer é que a questão mesmo é como falar para novas pessoas. Eu acho que é essa a questão. Vocês estão debatendo isso. Me preocupa que a Laura faça propostas tão práticas, tão possíveis e que a gente não ande. Eu gostaria de, na próxima vez que eu te encontrar, Laura, que as coisas que você propõe já tenham andado. Porque eu já vi ela propor que a comunicação de esquerda e alternativa se una, que a gente possa fazer um grande portal em que a gente tenha um centro de comunicação muito grande, porque essas comunicações, esses comunicadores, já existem por todo o Brasil. Então, a gente já tem, a gente não tem a rede. E eu acho que a gente precisa pensar seriamente em como constituir essa rede. Obrigada. Era só isso. Boa tarde. Eu sou o Rodrigo, sou repórter da Rede Brasil Atual. Eu queria perguntar para vocês como vocês avaliam a proliferação de sites falsos na rede, que criam notícias falsas, proliferam essas notícias, e há um grande debate, uma grande interação das pessoas em cima de notícias que nem são verdadeiras. como que isso contribuiu para o golpe, como que isso contribui para dificultar o debate na rede? Boa tarde. Eu sou Ioli Líada, sou do Conselho Curador aqui da Fundação, Perseu Abramo, e por falar em Perseu Abramo, já que estamos aqui, acho que é importante lembrar que o Perseu escreveu Padrões de Manipulação da Grande Imprensa, o livro que foi reeditado, inclusive pela Fundação, mas o artigo, porque é uma coletânea de artigos, esse artigo foi escrito ainda na década de 80. E para mim, o mais interessante que ele falava nesse artigo, e que parece óbvio para nós agora, mas veja, é que o grande problema da mídia brasileira não era sequer o monopólio da informação, o monopólio da informação e de sua disseminação, era o monopólio da formação da opinião. Me parece que este que é o grande problema, e o Rodrigo falou um pouco sobre isso. Quer dizer, ter um monopólio da informação é grave, mas ter um monopólio da formação da opinião é mais grave ainda. E aí eu queria linkar isso com aquilo que foi dito sobre as bolhas. E com o que disse o Rodrigo, sem entrar aqui no mérito sobre se as bolhas são boas ou não, e acho que nós falamos para nós e eles falam para eles, a grande questão é quem consegue falar para aqueles que não estão em bolha nenhuma. E quando nós nos perguntamos isso, as pesquisas mostram que ainda são a mídia comercial os grandes meios de comunicação. e a terceira questão e a terceira questão que eu junto a isso tem a ver com o que, e com isso eu termino, tem a ver com o que a Laura disse. Quem faz disputa de opinião? E aí eu concordo, porque se o problema é a formação de opinião e se os blogs pequenos não falam com esse povo, mas a Rede Globo fala, quem poderia e deveria falar com eles? Isso não é um problema dos jornalistas, não é um problema dos blogueiros. Esse é um problema fundamentalmente inclusive dos partidos políticos, dos sindicatos, mas eu diria que essa é uma questão fundamental dos partidos políticos. Quem tem como tarefa disputar a opinião são os partidos. E por que nós fazer, nós não fazemos isso? E qual a dificuldade? Eu concordo com a Laura e acho que nós estamos inclusive prisioneiros aí de uma armadilha que são as tais pesquisas de opinião. E eu não digo isso por conta da pesquisa que a Fundação acabou de fazer, não. As pesquisas de opinião elas são importantes. O problema é como os partidos têm lidado com ela. Porque veja bem, quem forma opinião, quem tem o poder de formação de opinião é a Rede Globo, os grandes meios de comunicação. Aí os partidos fazem as tais pesquisas de opinião. Aí descobre que as pessoas pensam exatamente aquilo que a Globo quer que elas pensem. E aí nós adaptamos o nosso programa, o nosso discurso a essa opinião forjada pela Globo. Então, para mim, aí é que nós temos uma armadilha que precisa ser desmontada. desmontada. Obrigada. A Cecília trouxe uma questão importante que é a questão internacional, que a gente quase não falou aqui. E como esse debate de comunicação no mundo inteiro guarda algumas semelhanças. Mas o que você está falando é mais do que isso. Não é só o debate de comunicação, é o debate geopolítico mesmo. Então, para mim, é muito claro como que os Estados Unidos bateram nas duas frentes que ofereciam alguma resistência ao projeto imperial. O nacionalismo árabe, que vinha desde os anos 50. Então, todos os países que tinham projeto nacional, mas não tinham bomba, foram derrubados. Iraque, Líbia, até o Egito, com o regime dos generais, agora eles voltaram, mas teve toda aquela questão ali, o norte da África. E o outro foco de oposição é a América Latina. Então, foram em cima dos dois, com estratégias um pouco diferentes. Então, eu acho que é possível, se a gente fazer essa leitura de maneira global. Como que a derrubada e o ataque aos governos aqui de centro-esquerda aqui na América Latina está dentro dessa estratégia internacional de ataque a qualquer um que possa enfrentar a hegemonia do projeto dos Estados Unidos. Isso com algumas nuances em governos republicanos ou democratas. Isso é uma questão. Então, a gente trazer essa questão para o debate. E a outra é isso, que a Ioli apresentou aqui. Quer dizer, acho que não tem nem muito... eu concordo totalmente com a sua avaliação em relação a isso. Eu acho que... você tem, assim, duas bolhas, mas tem uma... eu não sei se é a maioria da população, mas tem uma imensa massa da população que não está em bolha nenhuma. E aí, continua funcionando a comunicação vertical dos anos 70 e 80, lá do que o Perseu descreve. Então, ah, nós estamos em sociedade em rede. Em rede, mas também a comunicação vertical continua existindo. Aquela comunicação que a gente estudava na faculdade da URI, como é que é o receptor e o... nem lembro mais os termos que usavam lá. Ainda bem, esqueci. Emissor e receptor. Ainda tem isso. Quer dizer, para uma parte da população isso continua valendo fortemente ainda. Então, nós convivemos com as duas realidades ao mesmo tempo. E quem teria legitimidade para fazer o enfrentamento com esse poder incrível dos meios de comunicação é quem tem voto. E na América Latina, em alguns países, isso foi feito. aqui não foi feito. E acho que a gente tem que guardar esse aprendizado. E acho que foi... Eu acho que se guardou esse aprendizado. Por isso que a Globo tem como decisão não deixar o Lula voltar ao poder. Porque o Lula, acho que aprendeu. Aprendeu essa história. Olha, vou falar um pouquinho sobre os sites falsos. Os sites falsos. De fato, está uma farra dos sites falsos. Eu só acho tão legal a gente observar. Essa história a gente pouco contou. Quando começaram os movimentos contra a Dilma, aí apareceu, vem para a rua, apareceu uma organização chamada Ação Popular e apareceu uma organização chamada MBL. Olha só. MBL. E tudo isso, olha que interessante, são organizações inimigas figadais. Cada uma no seu cantinho. Só que todas elas usaram um recurso comum, que é o recurso a usar uma sigla da esquerda, um jeito da esquerda. Vem para a rua, era a palavra de ordem que os meninos gritavam na luta contra o aumento das tarifas, que era aquela coisa, vem para a rua, vem contra o aumento, vem. Bom, vem para a rua. Eles, tchum, se assenhoraram dessa palavra de ordem, que tem uma sigla que chama-se VPR. Aí, um, aí eles lançaram um outro movimento que se chamava Ação Popular, cuja sigla é a P, que a gente sabe o que era. E tem uma outra sigla que é o MBL, que é, obviamente, para influir na confusão com o MPL. Todos são movimentos que não têm nada a ver um com o outro, mas todos usam a mesma tática da confusão. E agora, gente, eu estou muito honrada, os jornalistas livres estão muito honrados, porque nós agora também estamos sendo vítimas de uma coisa igual. Eles criaram um negócio chamado Jornal Livre, cuja sigla é JL, que é exatamente para investir na confusão. São organizações completamente diferentes, porém todas usando a mesma tática. Isso não tem cara de alguma coisa industriada, é óbvio que é industriada, é óbvio que é industriada. Então, a gente tem que ficar de olho, e é claro, e a gente tem que pegar e trabalhar essa confusão para dirimir essa confusão, dirimir essas dúvidas que possam haver. mas eu já vi pessoas do nosso campo compartilhando conteúdo do Jornal Livre. Eu falei, gente, calma, socorro, isso não somos nós, não teve nada a ver com isso. Bom, você reparou, eu estava outro dia vendo o Capriles da Venezuela fazer um discurso, e ele passou a usar o mesmo uniforme do Chaves, ele usa o bonezinho da Venezuela e aquele jaquetão esportivo, porque ele era tido como um almofadinho, de uma família rica e tal. Então também essa mimetização, essa disputa simbólica, também na Venezuela é fortíssima. Ficou a bandeira verde e amarela para eles. Ficou para eles também, verdade. Isso aí, eu acho que é uma coisa que a gente tem que prestar atenção. Como que a gente deixou, uma palavra de óleo vem para a rua, ser apropriada por um canalha, que nem aquele, enfim, só um detalhe. Bom, eu acho que a gente, a Globo é o que é, a gente, todo mundo sabe que ela, enfim, tem um poder gigantesco. Agora, eu acho que a gente tem como dialogar com setores, esses setores que estão ainda fora de qualquer bolha. Eu vou citar alguns exemplos. E eu acho que a gente, por isso, eu insisto que eu acho que a gente, nós temos que ser mais científicos na nossa intervenção dentro das redes sociais. Enquanto a gente estiver só falando para nós mesmos, então eu vou pegar e falar, sou contra a redução da maioridade penal. Pronto, então tá bom, eu sou contra, aliviei minha consciência, hoje já posso dormir sossegado, falei de novo que eu sou contra a redução da maioridade penal e tudo bem. Mas isso não vai adiantar nada. Nós temos que pegar e tentar furar a bolha, furar a bolha e invadir o território deles. Então eu vou dar um exemplo. Quando teve aquela denúncia contra o Marcos Feliciano, feito por uma menina evangélica, que foi estuprada pelo Marcos Feliciano, não sei se vocês se lembram dessa coisa, nós pegamos, nós corremos atrás que nem uns loucos para arrumar o BO contra o Marcos Feliciano. E publicamos na íntegra o BO contra o Marcos Feliciano com a denúncia dessa menina. pois naquele dia a gente estava sendo compartilhado pela maior rede de evangélicos do Brasil que se chama Gospel Prime, que é uma rede gigantesca de evangélicos e tal que entraram e curtiram a página dos jornalistas livres. Ou seja, esses caras, eu não estou dizendo que todos eles viraram de esquerda, obviamente eu sou idiota a esse ponto, mas nós temos que pegar e expor a essas pessoas a possibilidade de contágio pelas ideias que nós temos. Então isso é uma forma. Você pegar e falar, olha, está aqui. Como é uma forma você pegar e discutir uma outra coisa que a gente fez, foi a máfia das merendas. Todo mundo sabe que o governo Alckmin estava envolvido com essa questão da máfia das merendas. Um dos caras que mais estava envolvido era o Fernando Capês, que é um cara que era, por acaso, o cara que mais perseguia as torcidas organizadas. O que é que aconteceu? A torcida do Corinthians inteira saiu gritando e com faixas dos estados falando da máfia das merendas. Nós pegamos e começamos a compartilhar tudo o que eles estavam falando em relação a isso. O que é que aconteceu? De repente, eles estavam compartilhando os nossos conteúdos também. Curtiram a nossa página de maneira que entrava no feed automático deles os conteúdos dos jornalistas livres. Então, estou falando de setores que a gente entendeu? Que não é o setor dos convertidos. É pregar para os não convertidos. É essa a nossa missão. Entendeu? Quer dizer, ou então nós vamos pegar e esperar o belo dia, o dia do juízo final que a Globo vai ser julgada. Não, não dá para a gente esperar. Nós temos que trabalhar hoje já nessa disputa da narrativa. Entendeu? O Guilherme Boulos, só para concluir, o Guilherme Boulos falou uma coisa. A gente começou a fazer os jornalistas livres completamente no desespero. No desespero mesmo. Porque o ano passado eles começaram, eles falaram que iam fazer uma manifestação de um milhão. O ano passado não, há dois anos. 2015. Março de 2015. Vamos fazer uma manifestação de um milhão. Nós pegamos e falamos, bom, nós vamos fazer o quê? O PT não estava falando quase nada. Nós falamos, vamos fazer uma reunião de jornalistas livres. O Rodrigo estava lá. Enfim, vamos fazer alguma coisa. Nem tinha nome, não tinha nada. Vamos fazer. E fizemos. Fizemos esse negócio que está até hoje. Mas o que eu estou falando é, depois disso, a gente foi estudar um pouquinho como é que essa coisa funciona. E essa coisa funciona assim mesmo. É por contágio. Esse modo que as pessoas falam viralizou. É isso. É contagiar. Mas para contagiar, para o cara compartilhar o que você está propondo, o cara tem que ser exposto a isso. Se você está numa bolha que só tem um dia de esquerda e todo mundo acha que a Dilma tem que voltar amanhã, certamente você está num lugar meio... Não é muito representativo da situação política do Brasil. Agora, nós precisamos entrar em outros setores. E para isso, nós precisamos disputar essa coisa. O movimento de mulheres é um movimento que permite a gente fazer uma... entrar transversalmente na sociedade, em todos os setores. O movimento de mulheres é um dos movimentos mais generosos com a esquerda que pode existir no mundo. Por quê? Porque tem mulher em todos os setores, em todas as classes, em todos os bairros, em todas as mulheres são... Bom, essa é a maioria da população. E as mulheres estão muito no Facebook. Então, se você pega e põe, por exemplo, o negócio do José Maia, você não vai colocar a questão do José Maia só porque é importante que você seja solidário à Suelen lá. Mas é porque se você põe o José Maia e a Suelen e a vitória da Suelen sobre o José Maia na sua rede, você vai chegar em gente onde você nunca chegou, que são as pessoas que querem saber o que é que aconteceu ali naquele negócio. Mulheres ricas, mulheres pobres, mulheres da periferia, mulheres do Pará, mulheres do Pernambuco, mulheres da periferia, mulheres de todos os lugares. Aí, se você ainda fizer uma coisa mais bacana ainda, que é romper com a ótica dessa que o Rodrigo falou, que é a TV Broadcasting. e falar para o cara, olha, meu, em vez de ser TV, comenta aqui, conta o seu caso, que tal você contar o seu caso de assédio? E aí as pessoas vão contar os seus casos e elas vão compartilhar e você vai chegar em um monte de lugares onde você nunca chegou. Então, nós temos que aprender as estratégias de rede, mas não com o objetivo de ficar vítima de uma rede, confinado a uma rede, que é o Facebook. Porque amanhã o Zuckerberg, está aqui, eu olho para a Ana Flávia, a Ana Flávia me lembra disso. Amanhã o Zuckerberg resolve apertar um botão e deletar os jornalistas livres, o que a gente faz? Chupa o dedo? Não. Então, nós temos que estar em outras redes. Por isso, nós estamos em todas as redes. Nós estamos no Facebook, nós estamos no Instagram, nós estamos no Twitter, nós estamos no Telegram, nós estamos no WhatsApp, nós estamos em todas, disputando em todas. Então, você posta um negócio aqui, você fala assim, mas vamos postar também no Twitter? Vamos postar em todas, em todas. Porque é assim que a gente vai atingir mais gente. Então, por último, eu queria só dizer, e aí eu queria dizer o seguinte, eu acho que nós, que está mais do que na hora da gente, sem perder a identidade, eu nunca poderia escrever bonito que nem o Rodrigo escreve, mas eu queria dizer o seguinte, o Rodrigo mantém a coisa dele, a Sinara mantém a coisa dela, o Porta dos Fundos mantém a coisa dele, todo mundo mantém. A gente só põe uma moldurinha em volta, que é isso que o UOL faz. o que o UOL faz é, todo mundo tem a sua identidade, até o Estadão está dentro do UOL, vocês já viram isso. Até o Estadão está dentro do UOL, a BBC está dentro do UOL, todo mundo tem, o UOL é tão inteligente, é tão inteligente, o cara que criou o UOL, que ele pegou, ele podia ter criado a Folha.com, que foi o que o Estadão fez. O Estadão falou, vou criar o portal Estadão. Resultado, ficou Estadão com Estadão, Estadão mesmo. A Folha não, a Folha foi tão inteligente, que ela pegou e falou assim, vou criar o UOL. Por que o UOL? Por que não Folha? Por que você vai pegar e vai dissolver a sua marca? Por quê? Porque eles falaram exatamente isso, eles falaram, em vez de dissolver, vai fazer com que eu chegue onde eu nunca chego. Então, eles criaram uma marca que chamou UOL e puseram todo mundo lá dentro. Quer ser parceiro? Entra. Quer ser parceiro? Entra. Quer ser parceiro? Entra. A gente devia estar hoje, à esquerda, os democratas do Brasil, todo mundo que é contra a reforma da Previdência tiver que estar discutindo como é que nós fazemos para criar um grande portal, um grande portal, uma moldura única para todos nós estarmos juntos, um contaminando com o seu conteúdo, o outro. Por exemplo, a Sinara faz um puta post, um post maravilhoso, e a minha chamadinha do Jornalistas Livres está pequenininha do lado dela, se o cara entrou na dela, vai poder ter grande chance de ser contaminada e clicar na minha, clicar na do Rodrigo, e por aí vai. Então, eu acho que já está mais do que na hora de a gente pegar e criar isso. A esquerda pode não saber para onde ela vai, qual é o objetivo estratégico dela lá no final dos tempos, mas tem coisas já para a gente defender. Se a gente se juntar, nós vamos defender muito melhor. É isso. Concordo muito. Eu tenho que ser rapidinho agora, não é? Estamos terminando? Eu acho que a questão do imobilismo que colocaram aí no Facebook passa muito por isso, por esse discurso, por essa descoberta, desse gancho que a gente atraia. Eu me fixo mais, como eu acho que a classe média é muito grande, até concordo com o Rodrigo, já fiz até um artigo criticando aquela história de eu odeio a classe média da Marilena Schaui, eu acho um erro estratégico essa frase, absurdo, que vai ser usado contra o PT para o resto da vida, a pessoa falando que odeia a classe média, sendo que a classe média é enorme, eu sou classe média. Então, eu me preocupo mais com as classes mais baixas e com a periferia, as periferias que estão passando ao largo de todas essas discussões, não estão nem do um lado, nem do outro, e eu acho que a gente precisa descobrir onde que lhes afeta, onde que lhes afeta toda essa história do... Só vão sentir que o Temer é ruim quando for aprovada a reforma da Previdência, só vão sentir que aquele discurso do MBL que fala que é bom as pessoas não terem carteira de trabalho, só vão descobrir que é ruim não ter carteira de trabalho depois que não tiverem carteira de trabalho e vai ser tarde demais. Então, eu acho que a gente tem que estar desde hoje já pensando em como seduzir essas pessoas. Eu acho que o nosso grande dilema é como seduzir essas pessoas para esse discurso, para esse nosso discurso. Eu acho que a gente está ficando atrás desses enganadores que estão colocando essas coisas aí nas redes, tipo o MBL que não tem base social alguma e que está arrastando milhares de jovens para um discurso vazio e que está funcionando. O discurso deles está funcionando. Eu vi na pesquisa da Fundação Perseu Abramo ecos desse discurso de que se você não tiver FGTS você vai ganhar mais, de que se você não tiver férias você vai ter três férias. Sabe? Essa coisa... se tiver desempregado seu nível de renda aumenta... E você consegue comprar um carro... Então, eu vejo que eles, que a direita tem muito, tem tido muito espaço nas redes sociais, mas eu relevo isso em relação ao tanto que essa classe social está... que tem acesso às redes. Está comprovado que existe um gap social nas pessoas que têm acesso às redes e a classe média e a classe média alta estão mais online do que a classe baixa e a classe mais baixa ainda. Então, eu acho que essas políticas públicas o PT tinha que pensar de ampliar o Wi-Fi para todo mundo. Eu não entendo como ainda não existem no Brasil cidades Wi-Fi, das cidades inteiras Wi-Fi. Isso é inclusão digital, isso funciona e isso faz com que o nosso discurso reverbere, porque a gente não tem um problema que a Laura e eu e o Rodrigo vivemos nos jornais que era questão do papel. Isso se encarecia muito e por isso só pessoas ricas podiam ter meios de comunicação. Hoje não, qualquer perrapado como eu pode ter um meio de comunicação, porque não depende da pior parte que é o papel. eu acho que tem muitas possibilidades pela frente, mas a gente precisa, até de chegar no portal, a gente tem que acertar o discurso, porque a gente chega neles, a gente chega, ontem eu tive essa experiência com o tal do artigo da Xerazade, que eu fiz um artigo criticando o machismo de Silvio Santos e que alguma parte da esquerda disse que eu estava defendendo a Xerazade, mas, incrivelmente, a direita entendeu, a direita mais liberal ficou lá entrando na minha página para dizer, nossa, nunca concordei com você na vida, só hoje, porque eu ataquei o machismo de Silvio Santos e eles viram o machismo no Silvio Santos, essa direita, que eu acho que é pequena, hein, Rodrigo, que é mais palatável, eu acho que a outra está maior. Então, eu acho que a gente tem que ajustar esse discurso, acho que a gente tem que se discutir, eu acho essas mesas ótimas, porque a gente percebe e cada um vai pensando em relação às falas do outro e em contato com vocês também, para a gente descobrir as estratégias que a gente tem que traçar, porque eu acho que em relação à comunicação, o pior erro do PT foi estratégico, eu acho que o PT fez pela comunicação exatamente o mesmo que sempre foi feito, ou seja, dar dinheiro público a iniciativas, certo? Eu acho um erro isso, eu acho que podia muito bem tirar dinheiro público dos grandes, muito, muito, muito deixar a publicidade governamental só em caso de utilidade pública, acabar com essa farra que só existe no Brasil do governo sustentar jornais. Hoje, a Globo, a Folha, o Estadão e todos os meios de comunicação estão vivendo o grande grosso da grana deles, é pública, gente, é isso que está acontecendo. E ao mesmo tempo, não investir em coisas autóctones, sem necessidade da lei de mídia, como, por exemplo, o fato de o PT, que é um dos maiores partidos do Brasil, não ter um site decente, certo? Não tem. O vermelho, que é o site do PCdoB, é muito melhor do que o do PT. Como que pode ser possível isso? Então, eu acho que a gente perdeu muito tempo esperando pela democratização, pela lei dos meios que os argentinos fizeram, porque tem muito mais consciência do que a gente, e a gente deixou de fazer essas coisas que hoje em dia são muito mais baratas. A própria TVT, a própria TVT, que é um puto instrumento, poderia ter sido muito mais utilizada nesses anos todos. Toda vez que a TVT joga uma coisa boa, bomba. Não bomba? Porque hoje as pessoas, todo mundo sabe que os nossos filhos, meu filho tem oito anos e ele vê muito mais YouTube do que televisão. Ele quer ver YouTube. E é onde também nós estamos distantes, porque tem toda uma manha de YouTube. O YouTube é um mundo à parte. É um mundo à parte e nós não chegamos nele ainda. Por que eu jogo meus vídeos no Facebook? Porque no Facebook ele tem um alcance muito maior. Se eu jogo no YouTube, não. Por quê? Porque tem alguma diferença da minha narrativa no Facebook que não é dos YouTubers. Certo? E a gente precisa chegar lá. A gente precisa ter estratégia para chegar lá. Bom, é isso. Obrigada aí pelo convite. Vou passar para o Marcio. A qualidade e profundidade desse debate democrático nessa casa aqui na Fundação Perseu Abramo tem sido correspondido não apenas pela também presença qualificada aqui neste auditório, mas pela estimativa que 160 mil pessoas acompanharam em algum momento esse mais de uma hora que estamos aqui tratando do tema comunicação no cenário do golpe. agradecer muito então a presença de vocês três que qualificaram o debate. Está certo? Não podemos esquecer que estamos também no aquecimento para uma grande mobilização e manifestação no dia 28, a greve geral que esperamos que seja tão importante como foi aquela realizada 100 anos atrás, a greve geral de 1917 que coincidiu justamente com a ascendência de um movimento popular que terminou por derrubando a nova república. Não é isso? Sim, a primeira república, a república velha. Então, mais ou menos, valorizar esse momento nessa perspectiva maior de construir uma grande convergência na greve do dia 28. Nós então estamos cerrando essa primeira parte, nós vamos fazer um breve intervalo. Muito obrigado então, Rodrigo. Obrigado, senhora. Obrigado. 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 Obrigado.